Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Juninho, galera, voltamos aqui para mais um episódio de Green Soul Galera, e nesse episódio aqui, a gente vai estar começando aqui a fazer o que eu tinha explicado para vocês Que era a missão, galera, beleza? Como vocês estão vendo aqui, eu só concluí uma, que é essa daqui, que é montar a gaiola como monte gaiola de corvos Essa daqui é a primeira de todas Agora galera, vem a segunda, que é sua habitação, construa 10 muros, beleza? Então a gente vai estar construindo 10 muros aqui agora Isso aqui está servindo galera, para quem está começando agora E essa daqui é a primeira de muitas missões que a gente vai estar fazendo aqui, beleza? A gente vai estar fazendo todos juntos aqui, ok? Então, mas antes galera, já se inscreve no canal se você for novo aqui E se curtiu o vídeo, deixa seu like nesse conteúdo aqui, beleza? Sempre no final do vídeo aí, tem as recomendações de outros vídeos, tá? Então assista lá, dá uma passada lá também, que vai ser muito bacana ver vocês lá também, beleza? Então bora lá, né galera? Então feito, peguei as madeiras aqui, já vou fazer o que galera? Já vamos aqui na construçãozinha aqui, ó E eu quero estar construindo aqui, ó, tá vendo? Ó, nessa parte aqui, para estar começando a fechar a minha área toda, beleza? Então já vou, já vou estar deixando de um certo modo aqui, fechado aqui, beleza? Começar, né? Então vai lá, vou construir o chão primeiro galera Então uma, né? Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Beleza Beleza, galera Eu estou fazendo dessa maneira porque eu quero fechar toda essa área aqui, galera Beleza? Eu quero fechar ela toda mesmo, ok? Então, beleza galera Como eu falei para vocês, né? Eu quero estar fechando toda essa área aqui, ó Eu quero fechar ela toda, beleza? Então, já construiu o chão Vamos lá construir o muro, né galera? Que é simplesmente a paredinha, né? Então vamos lá construir ela aqui Beleza, falta mais uma aqui, galera Então vamos ali Para a gente poder pegar Mais uma madeira Beleza? Então vamos lá Perfeito E fechou Construído aqui Vamos estar colocando aqui E vamos lá concluir nossa missão, né galera? Aí, ó Construa dez muros, galera Muros concluído Beleza Perfeito Show de bola É isso aí Então, galera Essa é a nossa primeira missão aqui juntos Aqui A gente vai estar fazendo várias coisas juntos Vai estar fazendo muita coisa bacana aqui, tá galera? A gente vai estar fazendo várias coisas legais aqui, beleza? Então vou estar jogando em off aqui Para estar pegando mais coisas Para a gente ficar bem legal Tranquilo, beleza galera? Então Espero Que vocês tenham gostado desse episódio Foi pequeno mesmo, tá galera? Porque ainda não tem muito o que fazer, tá? Mas assim Mas eu espero que Vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você for novo aqui Porque isso ajuda demais o canal, beleza? Vocês não sabem A importância que isso tem Para o canal Beleza, galera? Então Conto muito com esse apoio de vocês aí E a gente se vê no próximo vídeo Valeu E fui! Tchau! Tchau!